Nasce o sol a torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho, brilha mais que no primeiro A torre de julho 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 A torre de julho